Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, casa nova, materiais para construção, Nogueira Lins, sua Volkswagen, Paranaviraí e região, supermercado chama, a gente ama ver você feliz, autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor, Tonin Móveis, a diferença em móveis, CA, casa dos EPIs, trazendo segurança e saúde no trabalho. Alô amigo internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV, e você vai ficar sabendo como foi a entrega da premiação 11 de novembro na Câmara Municipal, e ainda uma homenagem que o Laio fez a professora Ivonete, tudo isso depois desse comercial. Você está pensando em construir ou reformar? Casa Nova Materiais de Construção tem a solução, do pis ao teto pelo menor preço e o atendimento especializado, entrega rápida, com uma flota totalmente nova, faça seu orçamento, Casa Nova tem mais de 15 anos, atendendo com preços imbatíveis, tintas, tubos, conexões, pisos porcelanados, produtos para irrigação e tudo para deixar a sua casa um verdadeiro sonho. Aceita cartões de créditos e parcela suas compras, além de financiamento pelo cartão ConstruCard, conta também com serviço de terraplanagem. Casa Nova Materiais de Construção fica na Avenida Veimar Gonçalves Torres, 610, no centro de Naviraí. Telefone 3461 2083 ou 99298 2168. Iniciamos esta edição com o delegado regional da Polícia Civil, que foi um dos homenageados na Câmara Municipal, material Altevir Nunes. Veja. Ouvindo agora o doutor Galinari, delegado regional de Polícia Civil, fala para ele sobre esse momento importante. Mais uma vez eu só tenho que agradecer a comunidade de Naviraí, a população de Naviraí, também a Câmara de Vereadores, a Uneninha, por nos dar esse prêmio, que na verdade não é o prêmio para o Galinari, para o delegado Galinari, mas sim para toda a comunidade da Polícia Civil de Naviraí. É cidade essa que seria redundante a gente dizer que escolheu, porque a gente escolheu mesmo, né? E vamos fazer de tudo aí para que a gente possa fazer por merecer essa honraria concedida. Muito obrigado. Doutor Galinari, delegado regional de Polícia Civil, que falou para o jornal Correio do Sul, qualidade na informação. E o diretor do grupo J. Chagas foi homenageado na Câmara Municipal, material também, Altevir Nunes. Veja. Vamos ouvir o Fábio Chagas, que recebe o prêmio 11 de novembro, pelos trabalhos prestados a Naviraí. É uma honra e eu fico muito feliz pela Câmara Municipal estar oferecendo esse prêmio 11 de novembro. A gente fica muito eslongeado com o reconhecimento, com o agradecimento e a luta diária que a gente faz em prol da comunidade. Não poderia aqui, que lá era três minutos, mas é que deixar de agradecer a toda a minha família, agradecer a todos os nossos funcionários, a nossa equipe, agradecer a todo o pessoal do Lions, que fazem parte da nossa vida, agradecer ao Clube Esportivo na Avenida, agradecer a todo o pessoal que contribuiu e que eu participo do dia a dia. Então, é só agradecimento mesmo e dizer que a gente vai continuar sempre fazendo o melhor, porque eu amo essa cidade, amamos essa cidade e quero sempre ver ela próspera. E parabéns Naviraí pelos seus 55 anos. Fábio Chagas, que recebeu o prêmio 11 de novembro, aqui na Câmara Municipal, Jornal Correio do Sul, qualidade da informação. Volkswagen Altomar está mudando sua marca para Volkswagen Nogueira Lins. Nogueira Lins. Esse nome sempre esteve ao lado da marca Altomar, mas a partir de agora, o grupo Nogueira Lins vai assinar com seu próprio nome, garantindo ainda mais a qualidade de seus produtos, serviços e atendimento. Nogueira Lins. Nogueira Lins. A concessionária Volkswagen de Naviraí, região, agora com um novo nome. Nogueira Lins. Nogueira Lins. Estamos na rua Mato Grosso 47, em Naviraí. Fone 3409-9000. E neste evento na Câmara Municipal, um funcionário público também foi homenageado, continua sendo material, e ao TV Nunes. Vamos ver agora o Zoldo Ferreira, que é uma pessoa que praticamente nasceu em Naviraí. Quero agradecer a todos, em especial aos munícipes de Naviraí, que esse prêmio concedido, eu quero desejar a todos eles, e principalmente a todos os funcionários do município, que sozinho não seria possível. Foi com a colaboração deles e com o trabalho juntamente com eles, que a gente conseguiu isso. E que esse trabalho foi prestado há 42 anos para o povo e para o povo de Naviraí. O Jornal Correio do Sul, qualidade da informação. E na noite de festa, na Câmara Municipal de Naviraí, você confere agora uma matéria que o TV Nunes fez, com empresário, rotariano e também presidente do Sindicato de Varejo, que fez seus agradecimentos. Veja. Vamos ver agora o Antônio Simões, que recebeu o prêmio também, hoje aqui na Câmara, de 11 de novembro. É, primeiro, agradecer a Deus por essa honraria. Quero agradecer a minha família, agradecer ao vereador Eurides, que me indicou esse prêmio. Em especial, quero agradecer a todos os rotarianos, meus amigos, que através deles eu ganhei esse prêmio. Penso eu, através do Banco de Cadeira de Roda, que me deu toda essa oportunidade de fazer esse trabalho comunitário. Agradecer a todos os meus amigos, companheiros da Associação Comercial, a qual eu faço parte de vários membros, de vários conselhos, a cargo de ser diretor da associação. E também ao Sindicato de Varejo, a qual também eu sou presidente. E não deixar de agradecer a minha família, né, que faz com que eu fico passando os dias, semana, acompanhando esses trabalhos da comunidade e todos sem fins lucrativos. É, agradecer a Deus mais uma vez, porque a Naviraí, por ter me proporcionado esse prêmio. Uma cidade a qual eu a amo muito. E parabenizar Naviraí, por mais aniversário. Jornal Correio do Sul, qualidade na informação. Fogo Atacadista, mais um empreendimento do Grupo Chama. Para o seu conforto tem amplo estacionamento coberto. São mais de oito mil metros quadrados de construção. Venha conhecer os produtos e embalagens fechadas na quantia certa para o seu dia a dia. Uma ampla feira com produtos colhidos todos os dias. É desta forma que o Fogo Atacadista proporciona saúde e preços irresistíveis. Quantia de bebidas para a sua festa e também para a revenda. Agora você não precisa sair da cidade para comprar no Aracado. Pois o Fogo Atacadista veio para atender Naviraí e região. Com preços super especiais. Aceitamos cartões de crédito e débito. Fogo Atacadista, queima preço todo dia. Na Avenida Campo Grande, novecentos e trinta e três. Centro Naviraí. Fone três quatro meia um três e cinco dois. Abrimos aos domingos das oito ao meio dia. Parabéns à Câmara Municipal por escolher personalidades, pessoas do nosso município que se destacaram aí, prestando relevante serviço à nossa comunidade. Parabéns à Câmara Municipal aqui do nosso município. Mudando um pouco de assunto, você confere agora a homenagem que o Laios Clube fez para a professora Ivonete, que recebeu o prêmio Educadora Nota 10. E quem falou com a gente foi o presidente do Laios. Veja. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês, primeiramente. E eu vejo como um marco na história de Naviraí, porque eu entendo que a educação é um dos principais objetivos que uma sociedade deve ter para a sua construção. E quando você vê um evento desse, homenageando uma professora que ganha um prêmio desse a nível nacional, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, em conjunto, não só com a escola, mas também com os pais e com os alunos, realmente isso faz com que a gente passe a ter muito mais confiança e muito mais certeza de que o nosso futuro será muito melhor do que o passado. Esses 10 professores que se qualificaram vão concorrer à livre mundial com esse prêmio. Isso realmente é muito importante, não só pelo desenvolvimento da educação, mas também pela propaganda do país, do Estado e do nosso município. É o primeiro evento em que a comunidade participou. Nós tínhamos feito só eventos internos, só com a participação dos companheiros, das domadoras e dos nossos filhos. E hoje foi aberto à comunidade naviranense. Portanto, é sem dúvida nenhuma uma inauguração social do nosso clube aqui. E neste evento do Lyos, nós conversamos também com um membro daquela entidade. Ele é que é presidente do grupo Jota Chagas. Ele que sugeriu que se fizesse essa homenagem ao professor Ivonete. Confira. Um projeto magnífico, um projeto que mexeu com toda a nossa região, a nossa cidade e que realmente merecia ser homenageado e reconhecido. Você viu que o nosso presidente, um homem forte, um homem que já viu quase tudo nessa vida e também se emocionando, porque é um projeto muito bonito, né? Como diz ele, era um cerrado ali e de repente, esse cerrado, lá tem uma professora, que é a Ivonete, levando o nome de Naviraí aos confins, porque esse projeto agora vai para Dubai para ser classificado. De repente, pode trazer mais um prêmio de lá. Isso para a Naviraí é uma honra. Então, a Ivonete, todas as honras, todos os parabéns para ela e para os professores, para os pais dos alunos, para os alunos, porque foi um conjunto. E a paciência dos alunos, na paciência dos pais, que matemática é complicado. E acabaram entendendo e a Ivonete se fez entender e conseguiu esse troféu aí, que ficou entre os dez melhores trabalhos do país. Isso para nós é uma alegria e hoje nós estamos podendo fazer essa grande homenagem a professora Ivonete, lá do Milton Dias Porto, e os alunos e os pais. Conheça em Naviraí, o autoposto mais completo da cidade. Autoposto Antonini. Além do melhor combustível para seu carro, tem o setor de lubrificação especialmente preparado, onde seu veículo recebe tratamento diferenciado. Conheça também a conveniência com bebidas, sucos e salgados. Tudo feito com carinho por uma equipe que ama o que faz. Autoposto Antonini. Você e seu carro merecem o melhor. Autoposto Antonini. Nos autos da Avenida Campo Grande, número 1290. Fone 3461-7707. E a grande homenageada da noite falou com a nossa equipe, destacando aí a homenagem que ela recebeu, agradeceu todos lá do Live Club. Veja. Eu acho que eu nunca fiquei tão emocionada como aqui nessa homenagem. Deu um nó na garganta quando eu olhava e via os alunos, os pais, toda a comunidade que foi desenvolvido o projeto aqui, prestando essa homenagem. E quero também aqui dizer que eu não tenho palavras que seriam o suficiente para agradecer a minha gratidão ao Live Club por essa homenagem. Foi a primeira homenagem que eu recebi fora da área da educação. Então eu sou assim muito grata e dizer que o Brasil precisa de pessoas como as pessoas aqui do Live Club que reconhecem e que valorizam iniciativas relacionadas à educação. Estou muito feliz e muito grata a toda a equipe, a todos os membros do Live Club por essa homenagem. Homenagem que trouxe os alunos, os pais, os profissionais da minha cidade, onde eu pude mostrar para eles um pouco do trabalho que a gente já tinha apresentado para o Brasil inteiro. Então foi um momento muito especial e muito emocionante que eu vou levar assim para o resto da minha vida. Todo esse carinho, todo o amor e o apoio que eu recebi dessa comunidade hoje. Você sabia que a Naveiraí conta com uma loja especializada em móveis e colchões? É a Tonimóveis, que trabalha também com as melhores marcas do Brasil em cozinha, estofados, guarda-roupas, pias, balcões, berços, mesas, além dos últimos lançamentos em painéis de salas. Tonimóveis, tem tudo para deixar sua casa como você sempre sonhou. Tonimóveis, a diferença em móveis. Rua Riachuelo 130, telefone 34610030, no centro de Naveiraí. E agora o quadro que você sempre espera, que é o quadro Curiosidades da Internet. Veja. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até a próxima edição.